Na época que foi lançado esse smartphone, o Motorola Moto G, segunda geração, fez muito sucesso. Principalmente por causa da capinha e da tela ali, como se tivesse um fumê por riba da tela. Uma tela preta com a capinha verde na trás. Então, cara, isso ficou show. Fez muito sucesso. Na época, minha mãe comprou um smartphone desse. E, cara, eu realmente desejei que minha mãe comprasse esse smartphone na época que isso foi em 2013. E pra mim dar ele de presente. Eu realmente queria, tá? Porque, cara, era um smartphone sensacional. Muito lindo. Mas, por que esse smartphone hoje em dia não agrada um público de pessoas? Não agrada a maioria das pessoas? Eu vou explicar porque nesse vídeo. Vou citar aqui alguns detalhes importantes que fazem ele não agradar um público de pessoas hoje em dia. Lembra bem que esse smartphone foi lançado em 2013. Então, aí, na data que eu gravo esse vídeo, nós estamos em 2021. Então, note que tem bem, já tem bem um tempinho que ele foi lançado. Mas, note bem, por que ele não está agradando mais o público hoje em dia? Na época que foi lançado esse smartphone, não tinha as coisaiadas que tem hoje em dia. Vou falar coisaiadas porque esse é o meu modo de falar. Não tinha o que tem hoje em dia. Os aplicativos hoje em dia estão pesando muito. Pesa 1GB. Tem aplicativos que pesam 2GB. Hoje em dia você quer baixar um simulador aí no aparelho. Um simulador de caminhão. Um simulador de alguma coisa pra você passar o tempo. E esses aplicativos, esses jogos, pesam muito. Então, esse smartphone hoje em dia, pra maioria desse público, não vai compensar. Não vai gostar. Porque se você baixar esses aplicativos, esses jogos, por causa da memória RAM desse aparelho, vai travar. O aparelho vai dar zebra. O aparelho vai começar a dar bug. Ele vai começar a travar. Não que o aparelho é ruim. É por causa da memória RAM. Tem apenas 1GB de RAM. Pra você que não sabe, é a memória RAM que faz o aparelho rodar. É a memória RAM que é a peça-chave do aparelho. 1GB de RAM, hoje em dia, vai fazer o aparelho travar. A não ser que você é daquelas pessoas que só mexe no Facebook. E olha lá que esse Facebook normal que tá aí na Play Store está pesando muito. Ele está exigindo muito da memória RAM. Então, por esse motivo, com o Moto G, ele meio que tá esquecido para a maioria do público de pessoas. A maioria do público de pessoas, hoje em dia, não vai querer comprar o Moto G por causa disso. A memória RAM, muito pouca. Na época, fez muito sucesso? Fez. Mas, hoje em dia, não tem como. Memória RAM, muito pouca. Se você fazer, faça o teste pra você ver. Você vai ver que vai dar zebra, vai dar merda. E seu aparelho vai começar a travar demais. Então, é isso aí. Finalizo o vídeo aqui. E até o próximo vídeo.